É, João Carlos, a cratera realmente que se formou aqui na PR-323 é imensa, é enorme. Nós estamos exatamente aqui no ponto aonde houve a destruição da rodovia. A partir de aqui, ninguém vai, ninguém vem. O bloqueio da Polícia Rodoviária Estadual e também do DR está a cerca de um quilômetro daqui. Os dois trechos da rodovia estão interditados. Hoje é manhã de quinta-feira, tarde já de quinta-feira. E na manhã dessa quinta-feira, mais um pedaço aqui acabou desmoronando. Ou seja, o risco de desmoronamento ainda é evidente e isso pode acontecer a qualquer momento. Inclusive, as pessoas estão sendo até orientadas no passar a pé aqui, porque realmente tem um oco muito grande. O que a gente percebe aqui nas imagens é que realmente esse lado aqui da rodovia, esse pedaço aqui, foi totalmente comprometido e terá que ser recuperado totalmente. Com certeza, a troca das manilhas que também aí não suportaram o peso. O Diego pode mostrar o tamanho da destruição, né? Por onde a água passou aqui realmente, pelo vale que se formou aqui. A gente tem noção da quantidade de água que realmente passou por aqui. É praticamente impossível, né? Rodovia PR-323 interditada. Nós conversamos com o sargento Geberson, que falou a respeito aí da interdição. No trecho entre Cianorte e Cruzeiro do Oeste, nós temos aí no quilômetro 246, que é onde teve uma grande erosão, e também no quilômetro 262, que é após o município de Itapejara. Nós estamos, inclusive, aqui no trevo de Marabá do Oeste, que é o último ponto onde a rodovia segue. É daqui pra frente, logo aqui na frente, é onde ela está interditada. O DR já esteve aqui, o engenheiro já esteve olhando também, a previsão realmente de emergência pra arrumar esse trecho. Mas enquanto não parar de chover, não tem jeito. Sim, os engenheiros do DR estão fazendo o levantamento do local, estão fazendo as medidas necessárias, né? Tomando as medidas necessárias, porém nós não temos previsão ainda de quando vai ser retomado esse trabalho. Porque nós temos ainda previsão de muita chuva, muita chuva torrencial, então é um trabalho demorado por parte da recomposição da rodovia. Tá certo. Os motoristas que estão em Cianorte pra se dirigir em Humuarama, Guaíra, fronteira aí com o Paraguai, quais são os caminhos alternativos, Sargento? De Cianorte, partindo de Cianorte pra Humuarama, sentido município de Rondon, cidade gaúcha, cruzeiro do oeste, Humuarama. Pra quem vai sentido Cascavel, Cianorte, Campo, Mourão, Cascavel. Tá aqui então, João, a situação é essa, situação complicada na PR-323 e não há previsão para o fim das obras.